Vaga de calor atinge algumas regiões suíças e francesas. Incêndio em Tenerife evolui favoravelmente. Incêndios no norte do Canadá forçam evacuações por ar e por terra perante a ameaça de agravamento da situação. Ex-chanceler austríaco Sebastian Kurz vai ser julgado por alegadamente ter prestado falsas declarações num inquérito parlamentar. O sul de França e algumas regiões da Suíça vão enfrentar uma vaga de calor nos próximos dias. Aliás, em Genebra, já se fez sentir esta sexta-feira, com a temperatura a atingir um recorde, quase 35 graus centígrados. Nas Canárias, em Tenerife, o incêndio florestal que começou na terça-feira à noite está a evoluir de forma favorável, de acordo com os bombeiros. O incêndio mais complexo dos últimos 40 anos já consumiu cerca de 3.800 hectares, num perímetro de 42 quilómetros, segundo o último relatório. Para o combate estão mobilizados mais de 250 bombeiros, 17 aeronaves e mais de 200 elementos da Unidade Militar Especial do Ministério da Defesa. Filas a perder de vista com espessas nuvens de fumo no horizonte. No norte do Canadá, as estradas encheram-se de condutores em fuga por causa dos incêndios florestais. Pelo caminho, também se formaram filas a perder de vista. São centenas de pessoas que esperam por um lugar nos voos de evacuação para deixar a cidade de Yellowknife na linha da frente das chamas. As Forças Armadas continuam mobilizadas para prestar ajuda aos habitantes de Yellowknife e outras áreas. A cidade está cercada por vários incêndios e por essa razão foi ativado o estado de emergência desde segunda-feira. O Canadá tem sido fustigado por fortes incêndios nos últimos meses. Um grupo de capacetes azuis da ONU foi atacado e agredido em Chipre quando tentava impedir a construção de uma estrada não autorizada. De acordo com a Missão de Paz das Nações Unidas, os agressores eram provenientes da parte turca da ilha. A estrada em questão tem por objetivo ligar as localidades de Arsos na autoproclamada República Turca do Norte de Chipre, reconhecida apenas por Ankara e Pila, situada na zona tampão controlada pela ONU. O traçado previsto leva a estrada a passar inclusivamente por território controlado por Chipre. O episódio marca um reacender da violência que não se fazia sentir há anos na ilha e foi condenado por Bruxelas. O chefe da diplomacia europeia, Josep Borré, apelou ao respeito da autoridade da ONU, enquanto o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, salientou a importância de garantir a segurança dos capacetes azuis e de evitar uma escalada da violência. Chipre está dividido desde que o exército turco ocupou o norte da ilha em 1974, controlando desde então cerca de um terço do território. A ONU está no terreno para garantir a segurança na fronteira e promover a reunificação. O ex-chanceler austríaco, Sebastian Kurz, vai ser julgado em outubro por alegadamente ter prestado declarações falsas num inquérito parlamentar sobre suposta corrupção no seu primeiro governo. O seu sucessor vê o julgamento como uma oportunidade para pôr tudo em pratos limpos. Um vídeo divulgado em maio de 2019 dinamitou a coligação governamental que Kurtz tinha com o Partido da Liberdade, de extrema direita. O líder desta formação foi apanhado a prometer contratos governamentais à sobrinha de um oligarca russo. Kurtz vai comparecer em tribunal no dia 18 de outubro.